Breno Augusto Rodrigues Silva, tem 18 anos de idade. Olhando assim para ele, com o seu físico, você não imagina o grau de periculosidade que esse rapaz possui. Você foi preso, juntamente com você foi apreendido um menor de idade. Qual foi o motivo? Não tenho nada para falar não, senhor. Nem para se defender, ô Breno? Não tenho nada para falar não. Nem para se defender, Breno? Não tenho nada para falar não. Pois me diz então, por qual motivo você está preso? Não tenho nada para falar não. De acordo com a polícia, você foi preso sob acusação do roubo de uma motocicleta. Você confirma ou você nega? Eu não tenho nada para falar não. Já foi preso antes? Já fui detido, senhor. Detido quando era menor de idade. Qual foi o motivo então da sua apreensão? Nem lembro mais. Não lembra mais. Se tornou então uma coisa banal cometer um crime, hoje que você é maior de idade, mas na época que era menor, cometer um ato infracional. Isso se tornou uma atitude banal para você então? Não tenho nada para falar não. É normal então sair na rua, escolher uma pessoa e fazer dela uma vítima? Eu não tenho nada para falar não. Você agora está preso. Depois de pagar por esta confusão aqui, você vai estar em liberdade de novo. Você irá continuar no submundo do crime? Eu não tenho nada para falar não. Olha, se você foi vítima ou testemunha de algum crime realizado aqui pelo Breno, ele se encontra aqui na 3ª Delegacia de Polícia Civil, na cidade de Timor, no Maranhão. Procure a delegacia da área ou os policiais com a equipe do delegado Michel, aqui no 3º DP. Com imagens de Ribamar, o pastor Chico Filho, na mira da notícia. Eu não tenho nada para falar não. Eu não tenho nada para falar não.